Música Oi Nens, tudo bom com vocês? Então gente, a gente vai ter um vlog meio cagado, eu tô aqui bem cagada Mas eu precisava compartilhar com vocês, precisava contar o que que tá acontecendo Gente, o que que tá acontecendo? Pessoal, se você me segue lá no Instagram, você sabe que o Alfredo, meu cachorro, ele foi pai O Alfredo foi pai Gente, eu não tô sabendo lidar com isso Deixa eu contar pra vocês como aconteceu Apesar de que eu acho que vocês já sabem como nascem os cachorrinhos Foi assim Ele se apaixonou por ela no pet shop, tá? Ela é uma cachorra da minha vizinha, ela é uma maltês também, mas ela não é uma maltês pura, tá? Ela é uma mistura de maltês com shih tzu E a minha vizinha me pediu, falou que queria um filhote Me pediu pra deixar o Alfredo cruzar com a cachorrinha dela E aí eu não vi problema nenhum e deixei ele cruzar, tal E eles tiveram três filhotinhos, que foram duas menininhas e um macho Aí eu tinha direito de pegar um E eu não quis o macho, obviamente, porque eu já tinha um Alfredo E aí eu pensei, se eu for ficar com algum cachorro é melhor eu pegar uma fêmea, né? Porque vai ficar diferente E já deixei decidido que eu ia pegar a fêmea e tal Só que aí o Diogo pegou e falou que não queria O Diogo falou que não queria, porque ia ser dois cachorros Quando a gente vai viajar, a gente sempre leva o Alfredo Eu não deixo o Alfredo de lugar nenhum Então é um trabalho pra poder levar um cachorro em uma viagem Quando a gente vai sair, eu tenho que deixar alguém com ele Essas coisas, sabe? E aí iam ser dois E ele me convenceu de que não era legal ter dois cachorros, sabe? E eu queria muito ter outro, porque eu acho o Alfredo muito sozinho Não sei, era fêmea e tal, então eu empolguei muito o que eu queria Mas ele decidiu que não queria Aí eu já me conformei, né? Falei, realmente não tem como ter cachorro e tal, etc Pensei, vou dar a cachorrinha então pra o meu irmão Que ele gosta muito de cachorro E ele vai mudar pra uma casa que é apartamento E ele tem um cachorro grande E aí eu pensei, tadinha, ele vai sofrer que ele vai ficar sem o cachorro Então eu vou dar a minha cachorra pra ele Ou então eu vou dar pra minha mãe Porque a minha mãe, os filhos criou, foi todo mundo embora Ela tá sozinha, né? Aí o que que acontece? Minha mãe mudou de casa Daí ela tá fazendo a mudança e tal E aí ela não vai ter como pegar a cachorrinha por agora E o meu irmão resolveu que não vai desfazer do cachorro dele de jeito nenhum E deu o dia de buscar a cachorra Que é hoje O Diogo me ligou, são 3h12 O Diogo me ligou uns 12h e pouco falando Mô, hoje a gente tem que ir lá buscar a cachorrinha Tem que dar vacina, esse tipo de coisa Eu estou sem saber o que fazer Eu só daria se fosse pra minha mãe Ou pra algum amigo que eu sei que vai cuidar Olha o avião A gente vai lá buscar ela agora A gente vai deixar ela aqui em casa Porque mesmo que a minha mãe fique Ela vai ter que ficar aqui na minha casa um tempo E é isso, hoje é dia 31 de janeiro Eu tava olhando no Instagram do Alfredo Que o Alfredo foi lá pra casa Exatamente dia 31 de janeiro de 2015 16, 17, 18 Isso mesmo, tem 3 anos Eu queria era apresentar ela logo pra vocês Mesmo que ela não for ficar aqui em casa Eu queria ter um vídeo também com a carinha dela e tudo mais É a primeira cria do Alfredo, sabe? Então, ai, fofinho Só que o mundo dá voltas, tá? Hoje eu já fico mais assim Em ter um cachorro, outro cachorro Realmente eu tô pensando que é muito gasto e etc E o Diogo já tá mais empolgado Olha pra você ver que ironia do destino E se ela for ficar aqui em casa Eu não faço ideia de que nome eu vou colocar nela, sabe? Porque eu gosto de nomes engraçados Tanto que o meu cachorro chama Alfredo Eu queria que o nome fosse ou Jade Ou Chiara Ou Chanel Ou Melissa Eu tô muito pendendo pro Melissa Porque eu tenho toda uma história com a Melissa e tal Então eu realmente tô pendendo pro Melissa Mas eu gosto muito de Chanel e de Chiara Mas me conta aqui embaixo qual vocês gostam Vou deixar aqui as opções, ó Então é isso Vamos lá ver a filhinha do Alfredo! Tchau! 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 Comprei pra ela duas vasilhinhas de beber água e de comer Olha, bem pequenininha Olha ela Dá um oi, neném Ai, eu tô com choro Você não tá vendo o eixo não, é? Comprei essa sacola aqui de tapetes higiênicos Que eu eduquei o Alfredo a fazer xixi no lugar certo com tapete Hoje em dia ele tá meio rebelde Quando ele levanta a perna pra fazer xixi Ele acaba fazendo xixi de vez em quando nos lugares errados Mas isso daqui ajuda super a ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo Lenço humedecido Porque ela não pode tomar banho ainda Ela só pode tomar banho daqui a um mês e tal Só que quando ela faz xixi Ela é meia burra Daí ela pisa tudo no xixi que ela fez E ela tá fedendo a xixi E não pode dar banho nela Comprei a ração que tem que ser específica pra raça pequena E filhote E essa daqui é boa pra não dar lágrima ácida Sabe quando fica manchadinho assim, ó Quando o cachorro é branco? Então Enfim, só nessa brincadeira aqui Foi R$133,00 se eu não me engano O cachorro dá muito gasto E olha que ela vai tomar vacina só daqui a 10 dias, tá? Por isso, pense bem antes de adotar um cachorro, tá? Cachorro é responsabilidade E tem que cuidar com amor e carinho Porque eles são... Eles são muito atentadinhos E olha só essa perninha aqui, olha E olha essa barrigona rosa que gorda Olha que barrigona mais rosa, mais gorda, olha Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a filhinha do Alfleco E pode deixar que eu vou atualizando vocês, tá? Beijo, gente, até a próxima Tchau Tchau